Olá, Santa Bárbara do Oeste! Olá, região! Olá, Brasil! Sejam todos bem-vindos! Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 29 de abril de 2020. Já está quase terminando o mês, né? O mês de abril. Está indo embora, está indo embora. Tem denúncia, tem reclamação aí do seu bairro? Então envia aqui para o nosso WhatsApp 997-82-4426. Fique à vontade, participe aqui junto com o Nilson Araújo. Bom dia para todos vocês que já estão ligadinhos aqui via online conosco. E clique e compartilhe, né? Clique no gostei, vai se inscrevendo aí no nosso canal, ative o sininho, compartilhe aqui o nosso programa aí para todo o Brasil, todo mundo, pela internet. E é isso aí, vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos mandar alô já no início, vai! Põe na tela aí o senhor Josué Silva! O Paulo Pereira, Silvana, Brassoroto, Márcia Batista e a Sona Rodrigues, a Lúcia Alves Faria. Um abraço para vocês aí, tá? Olha, descarte irregular de lixo. Esses tipos de denúncia, eu fico muito triste, sabe? Muito triste. E a população indignada, né? Parte da população indignada. É sofá, é lixo doméstico, entulhos, olha aí. Tem até privada, né? Vaso sanitário. Ali na rua França, com a Suécia, Jardim Europa aqui em Santa Bárbara do Oeste. Não é a primeira vez que isso, que esse local é visto desse jeito, esse cenário horrível. E o que, como é que, como que acontece isso? Pessoas que acabam descartando, tem lá um sofá velho em casa, vai lá para, né? Substitui o velho pelo novo, aí dá lá R$10, R$5, para os caras que moram nas ruas. Ó, descarta lá, faz um descarte para nós. E aí, acaba jogando em qualquer lugar. E essa área aí, ó, da Rua Suécia com a França, com a Rua Suécia com a França, já é um palco de lixo, né? Infelizmente, infelizmente. Precisa mudar essa realidade. Falta fiscalização para o parque do município. Falta também a consciência, né? Da popular aí, das pessoas, que não tem respeito com si próprio e nem com o meio ambiente. E também falta ali naquela região do Jardim Europa um ecoponto, viu? Está mais do que na hora da prefeitura aproveite a quarentena, né? Prefeitura poderia aproveitar a quarentena, o pessoal está em casa e passar lá, fazer a operação catatreco nas casas. Passa lá anunciando com carro de som no bairro. Atenção, moradores deste bairro, hoje irá passar o caminhão do catatreco para a gente tentar eliminar o mosquito Aedes aegypti, a dengue. Mas aí não faz, aí não faz. O que acontece? O morador pega e descarta aí, ó. É lamentável. É irresponsabilidade de ambas as partes, infelizmente. Infelizmente. Presidente Jair Bolsonaro defendeu ontem que a Polícia Federal, agora sob novo comando, reabra a investigação da tentativa de assassinato dele, né? Contra ele, na campanha eleitoral de 2018. Bolsonaro foi atingido com um golpe de faca, né? Por Adélio Bispo, durante a campanha dele lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. Em entrevista, na noite de ontem, o presidente voltou a dizer que acredita que há um mandante do crime por trás da tentativa de homicídio praticada por Adélio. No ano passado, a Justiça Federal considerou Adélio Bispo inimputável por transtorno mental. E a defesa do presidente da República não chegou a recorrer da decisão. Bispo foi diagnosticado com um transtorno delirante persistente e cumpre internação no hospital psiquiátrico de custódia Jorge Vaz, em Barbacena, Minas Gerais. O presidente está indignado, né? Com a saída do Moro, agora, né? Ministro da Justiça. Com a saída dele, agora ele quer reabrir aí o inquérito, pediu aí para o novo ministro. Não, eu não sei, mas é algo, a pulga está coçando aqui atrás da minha orelha, hein? Eu, creio eu, que foi o mandante, alguém está envolvido nesse suposto crime. Então, está aí, né? A situação do caso, da tentativa de assassinato do presidente da República. Olha, nós temos agora uma informação que chegou para nós aqui, é um idoso de 62 anos, o José Aparecido Padilha. Ele morreu na manhã de ontem após cair de uma escada em Nova Odessa. O caso ocorreu, já o acidente teria ocorrido na segunda-feira. Ontem ele foi hospitalizado, mas não resistiu. O acidente ocorreu lá na rua Ângelo Cocato, no bairro Monte das Oliveiras. A vítima estava realizando alguns reparos na residência e caiu da escada de aproximadamente 3 metros. A filha do idoso foi que socorreu ele e levou aí com o seu próprio veículo. Opa, então está aí, tá? Daqui a pouquinho vou falar sobre a malha asfáltica, hein? A malha asfáltica é lá do bairro Jardim Europa, Rua Polônia, em situação aí lamentável. Os moradores já estão indignados também com a situação da malha asfáltica. Mas antes, olha aí, a informação que acabou de chegar aqui também para nós. Alexandre de Moraes, do STF, suspende nomeação de ramagem na Polícia Federal. Pois é, ó, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal, feita um dia antes pelo presidente Jair Bolsonaro. A posse estava marcada para a tarde de hoje, quarta-feira. Moraes atendeu a um pedido do PDT, que entrou com o mandato de segurança do STF, alegando, abre aspas, abuso de poder por desvio de finalidade, fecha aspas, com a nomeação do delegado para PF. Está aí, né, então, essa situação aqui do Alexandre de Moraes, do STF, que suspendeu a nomeação de ramagem na Polícia Federal. Vamos lá para o Jardim Europa, voltar para lá, né, porque olha a situação disso, ó, os moradores já estão indignados, porque já fazem mais de 60 dias a situação e o asfalto está se deteriorando. Olha aí, Rua Polônia, próximo ao número, é, mil, é, dois mil, é isso? Dois mil trezentos e vinte e sete. Ó, 60 dias, o DAI foi lá em fevereiro, foi, olha lá, os carros passam lá, uma poeira desgramada que passa lá e as donas de casa já não aguentam mais limpar a garagem, a área. E aí, foram em fevereiro, vamos entrar em maio. Pouca vergonha por parte do município de Santa Bárbara do Oeste. Como é que pode um trabalho de recapiamento, é, demorar tanto assim, desse jeito, né? Será que, ah, aí você cobra a prefeitura, você vai cobrar a prefeitura, o que que eles vão falar? Vão falar que está no cronograma, é, está no cronograma. É lamentável. Gente, desde fevereiro, tinha ali um vazamento de água, vazamento de água, o DAI foi lá, fez o conserto do vazamento, deixaram em cima, um buraquinho de nada, não era isso tudo não, viu? Era um buraquinho de nada, depois veio uma outra empresa terceirizada, terceirizada, fez esse rasgo aí, ó, né? Socou o asfalto, essas pedrinhas aí, já teve motociclista que caiu, estão esperando alguém morrer nesse local? Rua Polônia, Jardim Europa, mas não é só aí não, viu? Várias ruas ali, na Rua Espanha também, toda a região do Jardim Europa, o pessoal faz o serviço e esquece de terminar, pessoal. Ô, Secretaria de Obras, ô, Secretário Kleber, por favor, Secretário. Hã? Hã? Olha aí, assim não dá, né? Pessoal da Secretaria e das todas as secretarias, né? Porque desse jeito aí, ô, os moradores já não sabem mais a quem fazer apelo, né? Aí procuraram aqui a nossa reportagem e nós estamos mostrando, ó, o asfalto está cedendo porque passa veículos pesados na lateral, já está se deteriorando, né? E haja paciência para limpar a área, hein? Ai, 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 colocar esse buraco na frente da casa do prefeito ou do vice-prefeito, hein? Para ver se eles arrumam logo. Vamos mostrar a fila, é isso? Está um absurdo, né? Eu venho comentando aqui faz tempo, né? Já, desde o início dessa quarentena, por isso que eu falo. Por isso que o Nilson Araújo fala, né? É para fazer isolamento? Então, vão ter medidas, medidas ali, ó. Pulso firme. Quando eu falo que o governo anda na contrabão, é isso, ó. Olha a fila, o tamanho da fila. Chega quase perto lá da rua General Osório para a agência da Caixa Econômica na Rua Estreita, Floriano Peixoto. É um absurdo. Que tipo de isolamento é esse? O governo do Estado, o federal, que seja, olha aí, eles falam para o pessoal ficar em casa, mas aí libera esse seiscentão que tem gente que já pegou as duas parcelas, tem gente que não pegou nem a primeira porque não consegue abaixar lá o aplicativo e aí tal, já está na conta e eu... Olha, eu falo para você, não dá, não dá. Desse jeito não dá, meu povo, né? Olha o tamanho dessa imensa fila aqui na agência da Caixa no centro de Santa Bárbara do Oeste, hein? Sabe quanto que vai chegar a 70% de isolamento com isso? Mas nunca, nunca, não consegue, né? É supermercado aberto, é os bancos, as lotéricas, né? Esse dia eu mostrei uma foto aqui das primeiras fotos, imagens, o vídeo que nós mostramos aqui de uma agência lotérica, né? De uma lotérica aqui de Santa Bárbara do Oeste, aí comentaram que era a foto antiga, né? Era, olha, a foto é antiga, né? Então tá aí, nós estamos mostrando hoje atualizadas as imagens, tem a foto antiga? Pode pôr, pode pôr a foto antiga aí, essa é a de hoje, né? Essa é a de hoje aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste, os barbarenses enfrentando fila pra ter acesso ao auxílio emergencial, ao auxílio de 600 reais que muitos não conseguiram receber. Imagens de dias atrás, aí, ó. Olha lá, olha essa lotérica. É? Tá pior que shopping isso aí, meu. Ô! Tá pior que... É? Não tá pior que shopping center? Igual lá aí, a pessoa tá falando do shopping de Blumenau, mas isso aí tá pior, ó. Olha aí. Volta a imagem de hoje agora. Olha hoje, ó. Olha lá. Essa é de hoje. Ah, dá-me licença, né? Faz favor, né, gente? Volta pra mim aqui. Bom, deixa eu mandar os alôs e o programa vai ficando por aqui. Deixa eu ver aqui, ó, quem tá... A Vânia D'Alessio, um abraço. Vânia D'Alessio, a Sônia Rodrigues, a Selma Edson, um abraço. A Selma Edson tá falando aqui, ó. Nilson, tem foco de dengue na Rua Americana, no São Joaquim. Duas pessoas já tiveram dengue. Olha aí, a Cris Fernandes, a desculpa do DAE é a pandemia, que estão com o pessoal reduzido e por isso que demora. Mas, é, de fevereiro, né, Cris? De fevereiro até março, até dia 21, o pessoal tava na atividade ainda, hein? Só aí já foram 30 dias, né? Já foi 30 dias. Então, não há desculpa, não tem desculpa. Não tem desculpa. Magali Garcia, um abraço pra você, Magali. Maria Lira, Cristina Ruda, por que o comércio da Cidade Nova está aberto e no centro de Santa Bárbara está fechado? Cadê a fiscalização? Cristina, manda a localização, que comércio que tá aberto aí no Cidade Nova, fala pra gente, né, que eu vejo muita gente aí, é, comerciantes com a porta entreaberta pra receber aí, ou, né, fazer o recebimento dos carnês. Isso eles estão fazendo, né, porque as contas não param, né, ou o presidente da República ou o governador do Estado, o prefeito, vai pagar a conta do povo. Não vai. Esse seiscentão aí que o pessoal tá na fila, é seu, seu imposto que você paga, viu? E você merecia muito mais. eu falei que, né, o, 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 o congresso, a Câmara, né, discutiu pra, pro auxílio emergencial ser duzentos reais. Aí fala, não, é pouco. Aí aumentaram pra quinhentos. Não, não, não. Aí conseguiram seiscentos. Conseguiram seiscentos é como se fosse, né, um presente de Papai Noel fora de época. Mas não é, viu, minha gente? Esse dinheiro que você tá recebendo, esse dinheiro é seu, que você pagou já os seus impostos. Paga os seus impostos diariamente. Volta lá naquele buraco. Quero mostrar pra ver se o prefeito de Santa Bárbara, vice-prefeito, Denis Andia, Rafael Piobezan. Olha aí, ó. Tomem uma posição e resolva a situação pros moradores, as donas de casa que já não aguentam mais. É tanto buraco na cidade se esse buraco tivesse... Olha, se esse buraco tivesse na rua Dona Margarida, na rua Santa Bárbara, na Avenida de Sino, na Avenida Santa Bárbara, se ele tivesse uma dessas vias, dessas ruas, ele não estaria mais aí, porque já estaria, já estava bonitinho lá, passado o rolo, né, da malha asfáltica. Mas não, como tá lá na periferia, autoridades, vocês estão de brincadeira. Gente, obrigado pelo carinho. Amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SB Notícias. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí